Não importa se nesse momento você se sente indigno de Deus, eu não sou digno de Deus, essa menina que tá falando aí no YouTube não sabe as coisas, as escolhas, os lugares onde eu me meti, não importa, é pra todos, todo aquele que tem sede e todo aquele que diz eu quero. Se você está sedento e se você hoje se decide saciar essa sede na fonte da água da vida, que bom, isso é pra você. Aê, Santidade! A paz de Cristo, Deus abençoe sua vida, estamos juntos, estamos aqui no meu oratório. Toda terça-feira, às 21 horas, acontece no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, tem que seguir agora, vou deixar aqui embaixo pra você. Acontece no meu Instagram o nosso grupo de oração online, é uma live. Toda terça-feira, às 21 horas, o grupo de oração Levanta-se Deus, onde a gente se reúne pra rezar. E que bom é estar com você pra gente rezar. Vamos colocar a nossa vida, vamos colocar o nosso coração no coração de Deus, sintonizar o nosso coração no coração de Deus. Olha, se você não é inscrito no canal, precisa se inscrever logo, viu? Vem fazer parte dessa família junto com a gente, se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu comentário, o seu joinha, compartilha esse vídeo pra outras pessoas que também precisam ser, nesse momento, atingidas pela palavra de Deus. Vamos falar da palavra? Abre aí a sua Bíblia em Apocalipse, um Apocalipse de São João, no capítulo 22, versículo 17. Eu vou ler pra você essa promessa que é pra todos nós, essa água da vida, água vivificante que é capaz de te levantar, de te ressuscitar dessa morte que hoje você se meteu. Sim, eu proclamo vida, proclamo vida verdadeira. A água vivificante da presença do Senhor te alcance. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, também diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água vivificante, a água da vida, a água do Espírito Santo. Quem quiser, receba de graça. São dois itens que a palavra de Deus nos dá como condição. E olha, só depende de você. O primeiro, reconhecer. Eu tenho sede, eu preciso. Assim como diz o salmista, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede, suspira por vós, ó meu Deus. Quando eu verei a face de Deus, assim também o Senhor está nos chamando a ser como salmista. Aquele que reconhece, eu tenho sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. E não perde tempo, não. Já vai reconhecendo, onde quer que você esteja, reconheça, eu sou necessitado de Deus. Eu preciso de Deus, a minha alma tem sede de Deus. O Senhor já vai tocando a muitos que procuraram saciar a sua sede em fontes poluídas, fontes fora de Deus, falsos amores, falsos relacionamentos, falsas religiões. O Senhor está te dizendo, venha para a água pura, venha para a água da vida, a fonte da água da vida. Você tem sede de Deus. Esse tempo todo que você andou por aí, bateu cabeça, em tantas portas, em tantas situações, até mesmo se sentindo humilhado, o Senhor está falando para você hoje. Se você está sedento de mim, reconheça. Reconheça que você é sedento de Deus, que você precisa de Deus. E aí ele continua o segundo item, que é muito importante. Aquele que tem sede e quem quiser. É preciso que você queira. Porque você pode estar sedento, mas não querer. Dizer, ah, eu não preciso de Deus. Ah, quem quer esse Deus para dizer que pode saciar a minha sede? E continue por aí, buscando saciar a sua sede em outros lugares. É preciso que você reconheça, sou sedento e reconheça. Eu quero, eu quero, eu preciso. Sabe, é uma decisão. A graça de Deus é para todos, mas é preciso que você se decida. Decida. Aquele que se decide a buscar algo, ele se levanta e vai ao encontro. Então, se levante e vá ao encontro. Eu não tenho dúvida de que você ter acessado esse vídeo já era uma iniciativa de Deus para você. Foi Deus. Não pense que foi você que buscou. Deus quis. Mas se você não quiser a presença de Deus, ele te respeitará. É preciso que você queira e que você reconheça. Eu quero. Eu estou sedento e eu quero a graça de Deus. Eu quero a água da vida. Eu quero o Espírito Santo. E a palavra continua dizendo, quem tem sede, venha. E quem quiser, receba gratuitamente da água da vida. Essa água da vida é que jorra do próprio trono de Deus. Todo aquele que tem sede, venha. Venha e beba da água da vida. É gratuitamente que jorra a salvação do trono de Deus e é para você. Eu clamo sobre você. Eu clamo sobre a sua casa. Eu clamo sobre o seu matrimônio. Sobre a sua saúde. Sobre os seus impossíveis. Que se derrame a água da vida. A água do Espírito Santo. Vá pedindo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Mesmo que você nunca tenha rezado assim na sua vida. Apenas diga, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Eu preciso de ti. Meu coração está sedento. Eu sou sedento do Espírito Santo. E eu quero, eu quero, eu me decido a viver na graça do Espírito Santo. Sim, que nesse momento a água da vida alcança o seu coração sedento. O seu coração desejoso da graça de Deus. E que já buscou o amor, já buscou a paz, já buscou ser amado em tantos lugares. Mas hoje, a fonte verdadeira, a água da vida, se apresenta para você e é de forma gratuita. Obrigado, Senhor. Obrigado pela restauração de tantas almas. Obrigado, Senhor, que vai à frente das nossas vidas. Até aqui, irmão, seu trauma, sua mágoa, sua doença, as suas dificuldades, suas tristezas, suas decepções guiaram a sua vida e as suas ações. Mas a partir de hoje, eu proclamo, começa um tempo novo. O tempo do Espírito Santo. É Ele que vai à frente da sua história e é Ele que te guiará. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.